Oi e aí galera no canal beleza com vocês estamos aqui com mais um vídeo novo aqui no canal galera para vocês eu estou aqui sentado aqui na minha oficina todo bagunçado aqui é ferramenta ali madeira para ali porque assim quando eu faço uma testata aqui eu mexo com tudo porque é chave de fenda furadeira às vezes pega uma ferramenta ali já deixa ali fica todo bagunçado mas é assim galera aqui na oficina cedo né aí depois a gente termina a gente é organiza tudo né então pessoal aqui tem um caminhão né vou mostrar para vocês que algum detalhe né aqui é o caso que eu tô fazendo já demonstrado no vídeo né a mina aqui eu tô eu vou fazer o banco aqui né que galera vou mostrar para vocês aqui primeiro aqui banco né aqui galera que eu peguei uma tal você vê aqui ó que eu sei que aqui aqui assim ó né seria aqui assim ó o trabalho mas ficou bem ruim galera que vou tá fazendo um banco aqui ó né e agora tem aqui porque da tal né tipo um buraco mas eu vou tá apertando com massa o que ela vai ficar assim né eu vou aqui ó eu vou tá colocando aqui ó e também top galera é o carro mais mais pra brincar né bem top né aqui galera eu vou tá colocando aqui né depois eu vou tá parafusando aqui também fim né e aqui as rodinhas também né eu tô ouvindo aí se não já né então aqui galera ficou bem bacana né aqui aqui é o eixo de direção e o eixo de direção que como é e aqui graeme vai encaixar ela aqui ó aqui depois eu vou tá contra isso aqui porque eu vou tá fazendo o qual a gente puxar né eu Ficou bem top, galera Ficou Ficou bem top mesmo, né Aqui eu vou estar parafusando aqui, né Coloquei essa tolinha aqui, né, pra ficar mais Resistente, né, mais potente Então, galera, aqui atrás A rodinha eu vou estar fazendo assim, ó Né Já coloquei aqui duas rodinhas, ó, né Ficou bem bacana, parafuso, né Vou estar colocando um aqui E mais outro aqui, né E aqui, galera, eu vou estar colocando Um pedaço de tal, que eu vou estar Fazendo ainda, um pedaço de tal, né Pra cá, né Pra o carrinho ficar mais esquinadinho assim, ó Esse aqui vai ficar Vou estar fazendo um furo, né Eu estava precisando de colocar Aquelas molinhas, né, galera Mas não vou colocar não, vou colocar assim mesmo, né Se eu fazer o outro Eu faço com mola, né Vou fazer outro caminho, eu vou fazer com mola Então, galera, aqui, ó Vou só pegar aqui o molde Vou mostrar pra vocês Ele vai ficar aqui assim Né A rodinha vai ficar aqui assim Você tá vendo que eu vou estar Prafuso daqui, vai ficar de baixo Pra ele ficar mais arrebatinho, né A caça aqui, galera Eu vou fazer Um quadrado aqui Com madeira mais fina, né Madeira assim, ó Fina Mas madeira boa, né Não madeira que eu esqueço Essas aqui Era farela no tempo, né Vamos testa Tipo assim Vou fazer com madeira fina, galera Pro caminho não ficar muito pesado, né Porque se eu for fazer Com essas madeiras aqui O caminho pode ficar muito pesado, né Vou ver como é que vai ser, né Agora, galera, vou mostrar pra vocês O tamanho Quer dizer Como eu encaixei essa roda aqui, né Então, pessoal Esse daqui é o fel, né Que eu vou estar usando Pra segurar essa rodinha Vou estar usando também Parafuso, né Quer dizer A polca, né Polcazinha Então, pessoal Aqui eu vou cortar com 19 centímetros, né Que vai ficar da largura Então, pessoal É... Já cortei aqui, né Já cortei aqui O suporte O parafuso, né Aqui eu vou estar colocando Dois de roda, né Rodinha, galera Porque são esses daqui, né Que eu vou estar colocando Que vai ficar fazendo Ficando assim, ó Dois de rodinha E eu vou colocar uma polcazinha Primeiro, né A polcazinha Essa daqui vem aqui, ó Aí, galera Eu vou estar lá enlaguecendo Com essa... Com essa droga aqui, né Deixa eu ver Aqui Porque aqui eu também É apertado, né Pra poder dar certo, né Que vai ficar aqui assim Outro, pessoal Fui na cidade Comprei aqui Algumas coisas, né Todas coisas que estão ali na mesa E lixo, né Lixa pra poder Lixar a... Pra lixar qualquer coisa, né Mas pra panela também, né Essa panela de latim Que eu estou fazendo agora Tá me chegando a ter que estar Me feijou, né Aqui é um apagador Não entender o que eu vou estar fazendo Aqui tem as portas Aqui, galera Vou estar colocando aqui Tipo assim, né Aqui já tem uma altinha que dá certo Eu não vou colocar essa rola aqui, né Pra dar certo Deixa eu ver, né Vou testar assim pra ver se dá certo Aqui também eu vou colocar um weller, pessoal Aqui, ó Mas eu acho que é assim que vem da certa Deixa eu dar uma apertada aqui Pra ver se... Aqui tem que estar bem na pontinha Aqui, pessoal Ficou top, né Ficou top Se eu fazer outro Eu vou tentar fazer com o molo Assim, né Pra poder amortecer Olha Olha que fica top, né Deixa eu pegar aqui o carro Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui o mantal Pra poder... Deixa eu pegar aqui essa lata Pra comer melhor, né Agora, pessoal Olha Agora, pessoal Eu vou estar Colocando aqui a outra roda, né Essa aqui vai ser Essa pra cá Essa aqui mesmo, né Essa aqui, galera Eu não tive furado ainda, né Eu já marquei aqui Eu esqueci de furar Eu vou estar furando aqui pra mostrar pra vocês Então, pessoal Já foi aqui Já tinha marcado, né Mais ou menos A distância, pessoal Se tirar a média Mais ou menos Aqui tem um centímetro, né Agora vamos estar aqui amortando, né Botando aqui O eixo Então, galera Vai ficar assim, né Vai estar ficando assim, né Eu não vou estar Colocando a corda Esse aqui Porque eu vou estar Ficando aqui, ó Agora, galera Vamos tirar a medida Que vai ficar aqui, né Agora, pessoal Eu vou estar pegando aqui Uma pera de tal Pra poder fazer um eixo aqui, né Pera de tal Bem aqui, né Vai ficar aqui Porque aqui vai ficar espaço, né Aí Vai ficar assim Se eu colocar muito pouco, né Vai pegar muito pouco Ainda não dá certo E vou estar fazendo um eixo aqui, ó Que vai dar certo Aqui, galera Eu medi Aqui tem mais ou menos 11,5, né 11,5 Eu vou estar medindo aqui 11,5 Tá cerrando aqui Com a serra Tico-tico, né 11,5 Eu vou estar passando aqui Marcando aqui E aqui também Né Aí É o seguinte Eu vou fazer aqui Um outro aqui Tipo um triângulo, né Vou fazer esse tipo aqui, ó Deixa eu dar pra ver direito aí, né Vou estar cerrando Pra poder A roda ficar aqui, ó É o prazo Usar aqui Agora eu vou cortar Depois eu trago Pra mostrar pra vocês Então, pessoal É Olha aqui, ó Serrei aqui assim, né Fiz as peças aqui Aqui, galera Eu vou ter que furar aqui, né Tem que atravessar aqui, ó Vou estar usando aqui Essa broca Eu acho que vai dar certo, né Vamos ver aqui se vai dar certo Tem que furar bem retozinho Pra poder Não entortar Ou não ficar torto, né Vou começar aqui E aí Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.